Oi gente, gente hoje eu vou compartilhar com vocês uma finalização no meu cabelo com o creme da Soul Power o creme que eu vou estar usando da Soul Power hoje no meu cabelo é esse daqui, o Power Black gente querendo, vocês acreditavam ou não? esse é o creme que o meu cabelo mais gosta porque ele contém na composição de manteiga de karité, manteiga de manga, babosa, óleo de coco, água de coco, colágeno vegetal e glicerina vegetal o meu cabelo ama esses tipos de óleos gente, ele fica mega definido, com uma definição incrível e bem levinho eu consigo depois manter o meu cabelo pra day after uns dois dias porque aí depois disso já começa a amassar os meus caixos eu não consigo mais, eu também gosto de lavar o meu cabelo mais vezes por conta de academia, essas coisas eu gosto de lavar um pouco mais o meu cabelo, né? então eu geralmente lavo o meu cabelo dia sim, dia não e mais ele, se eu ficar o meu cabelo dois dias sem lavar eu consigo duas revitalizações tranquilamente, tá? então eu gostaria de estar mostrando pra vocês a minha finalização com este creminho aqui hoje ele é um creme incrível então eu vou estar finalizando com este creminho aqui e mostrando pra vocês como eu faço esta finalização então pra dar um resultado bem legal no meu cabelo o meu cabelo já está um pouco seco porque ele tem mechas e ele seca super rápido então eu já peguei o meu borrifador aqui com água gente, uma diquinha bem legal pra vocês é que dentro deste borrifador eu coloco água mineral eu não coloco água torneiral, tá? eu coloco água mineral e o cabelo fica com uma finalização incrível e mesmo que você faça uma revitalização e use essa água mineral o cabelo fica bem diferente, tá? porque a água mineral ela não contém cloro como a nossa água da torneira, tá? mesmo sendo uma água potável bem tratada ainda contém cloro então eu indico vocês aí que querem colocar no borrifador de vocês cacheadas uma água mineral vocês vão ver muita diferença no cabelo de vocês então eu vou borrifando porque eu gosto de finalizar o cabelo com os cremes da Soul Power o cabelo bem molhado pra não ficar pesado, tá bom? porque se você finaliza com essa pegada aqui mais seca o creme da Soul Power pelo menos no meu cabelo, tá gente? fica muito pesado pela consistência dele ser bem pesada também e agora eu venho aí eu vou aplicar um olhinho antes eu vou aplicar esse olhinho aqui, ó pra caixas da Amand ele é maravilhoso gente, pensa num custo-benefício maravilhoso ele contém 110ml desse olhinho aqui muito bom, né? pra gente que usa muito aí eu vou colocar uns 3 5 puppets do olhinho e vou aplicar em toda a extensão dos meus fios feito isso eu vou dividir o meu cabelo aqui no topo fazer um quadrante aqui no topo reservar colocar uma presilinha aqui então vou também dividir orelha 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 vou fazer outro coquinho aqui reservar outro aqui reservar e vou trabalhar com essa parte de trás essa parte de trás então gente, esses cremes eles são um pouco difícil de sair da embalagem tá? porque ele é um creme bem grosso uma consistência bem grossa vou estar aplicando essa quantidade aqui em toda essa parte de trás do meu cabelo agora eu venho dividindo e vou fazendo fitagem e vou fazendo fitagem ai, deixa eu mostrar pra vocês olha, peguei um pentinho de acabamento de cabo fino aqui do salão e venho fazendo e venho fazendo eu pentei eu pentei e depois eu venho fazendo tipo um caixa mesmo induzindo os meus caixos reservo vou pra outra mecha lembrando que eu já passei creme em toda essa parte aqui agora eu vou jogar essa parte finalizada pra trás e venho com essa daqui pra frente mesma coisa desse lado e venho com essa parte 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Agora, gente, aqui, olha, eu pego esse cabinho aqui e venho dividindo as minhas fitinhas. Você viu como que facilita pra mim? Vocês viram? Como facilita pra mim? E eu jogo aqui pra trás. Tchau. 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 decidi terminar a finalização dele com o difusor, tá? Aí depois eu venho quebrando, que eu usar o difusor, eu venho quebrando o durinho dele com um olhinho em secador. Então, gente, que eu vou estar usando é esse daqui, ele é de 2.000 watts, ele tem temperatura quente, média e fria, tá? E velocidade média e forte. Eu vou estar usando o ar mais quente com a velocidade média, tá? Aí como que eu venho fazendo? Ó, o secador desligado, eu vou colocando nos meus cachos, posiciono, daí que eu ligo, tá? Na temperatura mais quente, velocidade média. É assim que eu vou fazer até ele terminar de secar. Gente, como eu falei pra vocês, então faltava muito pouquinho pra secar, terminar de secar o meu cabelo. E foi super rápido essa ação do secador, do difusor, tá? E agora eu vou vir com o mesmo olhinho que eu passei no início com o cabelo úmido, eu vou colocar uma gotinha na palma da minha mão, uma gotinha só, massageio e venho amassando pra tirar o durinho do cabelo. Vou dar uma erguidinha na minha raiz. Gente, o cabelo tá bem leve, não transfere creme, sabe? Porque nós fizemos a finalização com ele bem molhado, daquela pegada bem molhada que eu falei pra vocês. Olha, gente, a definição. Olha como ficou. Gente, esse cabelo tá crescendo muito. Olha esse resultado, gente. Olha essa definição. Olha a definição desses cachos. Olha isso. Perfeito, né? Amei o resultado. Eu amo sempre, na verdade, né? O resultado do Sol Power. Maravilhoso. Gente, é isso, então. Esse olhinho da Amand específico pra cachos é maravilhoso. Maravilhoso. Se vocês conseguirem investir, invistam, porque ele é top demais. Eu estou usando ele aqui no salão, uso no meu cabelo. Gente, ele rende muito. Ele tem uma pegada, ele não é tão pesado, mas ele não é tão leve, tá? E ele é um óleo de ação vegetal, tá bom? Ele é extraído de coisas vegetais. Então, ele não pesa, ele não tem silicone na composição dele. E esse queridinho aqui, o Sol Power Black, no meu cabelo, dando esse resultado. Maravilhoso, né, gente? Amei, eu amo esses produtos. Eu espero que vocês façam na casa de vocês e deem o mesmo resultado, gente. E é isso. Tchau!